Mais um dia de sol, mas hoje eu tô com o W e com o Vitão Vai segurando o malandro DJ W top, pega! Comigueira de arraio, tô de rap e sol Puta vem pinando o bumbum e eu vou passar o serol O brilho da dedeira reflete no sol Meu chapéuzinho do Panamá na minha mão a escol Hoje quer vim engraçar comigo, eu não quero entender Pra quantas horas pra me dar eu conto pra comer Chegou pertinho do meu ouvido, eu quero você Mas se vim com papo de lorota, eu mando se Mas se vim com papo de lorota, eu mando se fuder Tô no topo contando um troco, hoje eu tô boneco Se eu faço de F8, elas têm um treco Lancei uma goma muito louca de outro universo Os bico fica indignado e agora meu progresso Tchau pro perreco Tchau pro perreco Tô no topo contando um troco, hoje eu tô boneco Se eu faço de F8, ela tem um treco Lancei uma goma muito louca de outro universo Os bico fica indignado e agora meu progresso Tchau pro perreco Tchau pro perreco DJ W tá Pega Domingueira de Arraio, tô de Rap e Sol Puta vem pinando o bumbum e eu vou passar o cerol O brilho da dedeira reflete no sol Meu chapéuzinho do Panamá na minha mão, a Skol Hoje quer vim graça comigo e eu não quero entender Ela conta as horas pra me dar, eu conto pra comer Chego pertinho do meu ouvido, eu quero você Mas se vim com papo de lorota eu mando se fuder Mas se vim com papo de lorota eu mando se fuder Tô no topo contando um troco, hoje eu tô boneco Lancei uma goma muito louca de outro universo Os bico fica indignado e agora meu progresso Tchau pro perreco Tchau pro perreco Tô no topo contando um troco, hoje eu tô boneco Se eu passo de F8 elas tem um treco Lancei uma goma muito louca de outro universo Os bico fica indignado e agora meu progresso Tchau pro perreco Tchau pro perreco DJ W tá Pega Tchau pro perreco 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 Tchau pro perreco